Fala pessoal, aqui é o Kuro, sejam bem-vindos em mais um vídeo, estamos aqui hoje galera em um jogo diferente chamado Moirai Que é um jogo enigmático e muito popular que eu percebi na Steam e eu não pesquisei nada sobre ele porque eu ouvi algumas pessoas falando Não pesquise nada, jogue o jogo sem saber de nada sobre ele Parece ser um jogo muito interessante e muito misterioso galera, e eu queria mostrar ele pra vocês Então vamos lá, vamos apertar espaço e vamos descobrir como funciona isso aqui Parece que você mexe a câmera com as setas, isso aí, beleza, então vamos falar com esse padre, o que esse padre tem a dizer pra nós Dr. Priest Meus seguidores saíram atrás de Julia, já faz mais ou menos um ano que seu marido morreu e ela não tem sido vista ultimamente Eu imagino que ela está sofrendo, você se importaria de visitá-la na casa dela? A casa dela é a casa direita depois de sair da cidade Beleza, conversamos com o padre então e sabemos que a história se passa atrás de uma mulher chamada Julia Que teve seu marido, que perdeu seu marido né galera Então vamos lá, vamos falar agora com esse garotinho, qual é seu nome garotinho? Vamos falar com o boy, que é o garotinho Eu preciso estar sempre perto da mamãe, senão ela vai ficar preocupada de eu sair correndo Se eu sair correndo dela Tudo bem garoto, isso aí Vamos ver Sai daqui moleque Que dificuldade pra andar Falar com mamãe Você ouviu sobre o garoto? Julia perdeu seu filho Nas cavernas perto daqui Onde seu marido morreu Pobre Julia Eu nunca vou deixar meus garotos saírem da minha vista Então quer dizer que Julia perdeu tudo Seu marido e seu filho Próximos do mesmo lugar Então tem essa última pessoa aqui Que é quem? Girl Às vezes papai deixa a gente fazer carinho nas ovelhas Na cabeça Elas são bem macias Oh, que fofo Então beleza Vamos ver Tem mais uma coisa pra ver aqui Vamos entrar na cabin Beleza Tem alguma coisa aqui? Não Vamos conversar com o garotinho Eu ouvi que tem ouro na caverna Mas eu estou muito assustado Para entrar nela Dizem que existe um pequeno garoto Que fica te assombrando Por cima do seu ombro Hum Então a caverna é assombrada Por um pequeno garoto Galera Ó Vamos clicar em todos os fatos Não vamos deixar nada passar Entrar na cabine Quem é esse cara? Esse é o chefe Isso parece que é um ótimo dia Fora daqui Você deveria ir para um pouco para a fazenda Se você tivesse uma chance Gaste um pouco de tempo com os animais Ó Antes que eu faço carne na joveia Então vamos só Nessas duas últimas casas aqui Vem cá filhão Não tem ninguém nessa casa Essa casa provavelmente é a minha Então tudo bem Vamos sair daqui E vamos para a última casa Que é essa aqui Conversar com garotinha Meu tio e meu papai São fora cortando madeira Para nos deixar quentinhos no inverno Eles devem chegar em casa logo Tudo bem Então vamos sair E ir até a casa de Julia Peraí que é isso Tá Para a fazenda Ah tá Vamos sair A gente tem que ir para a fazenda mesmo Então vamos lá Parece que estamos na fazenda O que que tem? Tá escrito isso aqui Fazenda Ótimo Bem explicativo Tem algumas ovelhas Ó Fagem carne na joveia Super lindinho Tá vamos lá Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui Entrar no celeiro A porta tá trancada Tudo bem Então vamos tentar procurar a chave né Para de bater em mim seus ovelhas Eu vou dizer galera A única coisa desse jogo Que por enquanto eu não gostei nem um pouco É da mobilidade A câmera é um tanto ruim de mexer Esse movimento estranho Mas tudo bem né É um jogo que eu vi ali Acho que foi feito por 3 pessoas Então não vamos julgá-las Vamos ver o jogo até o final Para a caverna Para a caverna Beleza E quem é isso aqui Parece ser o lenhador O pai da garotinha Vamos falar com ele Vamos falar com o lenhador Meu irmão e eu Estavam cortando algumas árvores Quando nós ouvimos alguns grunhidos Vindo da caverna Meu irmão foi até lá Para investigar Ele já devia ter voltado Eu estou preocupado Você pode dar uma checada? Tem uma lanterna atrás de você Nesse toco Tudo bem Vamos pegar a lanterna Aqui Pegamos a lanterna Tem mais alguma coisa Para falar comigo? Não Então vamos entrar na caverna Né galera Vamos lá Go to cave Então estamos dentro da caverna O clima com certeza mudou Ei você Vem aqui Foi meu irmão que mandou você Os grunhidos estão vindo de mais De mais a profunda caverna Eu até iria Mas minha visão não é muito boa Você deve pegar essa Você deveria pegar essa faca Quem sabe o que tem aí né Então tudo bem Agora estamos aqui Nós conseguimos dar facadinha? Não Então tudo bem Que barulho é esse? Bem Para que lado nós vamos galera? Aqui é um beco sem saída Parece um labirinto Essa caverna aqui Vamos andando né Eita Olha moçada Vamos olhar para os ossos Alguém deve ter morrido aqui E esses ossos Parecem ser de alguma criança Hum Que isso? Vamos olhar dentro do buraco Eu consigo ver alguma coisa brilhante Mas isso está fora do meu alcance Tudo bem então né Então vamos sair aqui Vamos continuar andando aqui Pelo labirinto De cavernas Meu Deus Que labirintão Chegamos de onde nós viemos? Chegamos Tem alguma coisa aqui? Não Então tudo bem né Vamos continuar olhando Vamos vir para esse lado agora Do lado direito Essa caverna é um tanto amedrontadora galera Eu não me sinto muito confortável andando nela Mas tudo bem né Que isso? São grades? Parece que tem alguma coisa aqui Vamos continuar andando Que isso? Vamos olhar para as ferramentas Tem algumas ferramentas encostadas contra a parede Pelo que se consegue ver Parece que elas foram usadas Para colocar essas marcas na parede Então alguém estava marcando a parede Com essas ferramentas galera Então vamos ver esse livro O que tem nesse livro? Vamos ler o livro Existe um livro no topo desse pedestal E ele está Está com o título escrito Fazendeiros E tem uma lista de nomes Dentro dele Martim Jonathan E Tekel Mustafa E muitos mais Que estranho galera Por que alguém entraria na caverna Ficaria marcando A parede Com essas marcas Como se fosse contando dias E ainda tivesse um Ia ter um livro né Com os nomes De todos os fazendeiros Intrigante Intrigante Vamos continuar seguindo aqui Agora só nos resta Seguir reto Vamos lá Que barulho é esse? Eita Que barulho é esse galera? Eita Que isso? Um fazendeiro se aproxima Nós temos três opções aqui Para escolher galera Temos a primeira Por que você tem Sangue nas suas roupas? Por que você tem uma faca? E eu ouvi barulhos O que foi que você fez? Hum Eu vou perguntar Por que ele tem sangue na roupa? Alguém tentou me atacar Por que você tem uma faca? E eu tentei lutar De volta contra a pessoa Eu ouvi alguns grunhidos O que foi que você fez? Eu matei o atacante Nossa ele matou a pessoa galera Bem vamos deixar ele passar Ok vou deixar você ir Vou ficar de olho em você garoto Parece que alguém tentou atacar ele E ele matou a pessoa galera Mas eu não vou me... Eu não me meti com ele por que né? Que risada é essa? O que está acontecendo aqui? Tem alguém aqui galera O que está acontecendo? Por favor me ajuda Eu estou sentindo muita dor Eu vim aqui para acabar com a minha vida Meu nome é Julia E eu queria ver meu filho E meu esposo no céu Meu marido era um minerador dessas cavernas Ele gastou muito do seu tempo minerando ouro E em um dia ele achou uma coisa Ele achou uma pepita de ouro Ele deveria ter se retirado E nós poderíamos ter tido uma vida confortável para o resto de nossas vidas Mas ele não acreditou em mim Ele escondeu a pepita de ouro de mim Então ele desapareceu Todo mundo na cidade ouviu sobre suas grandes fortunas E eles acharam que eu era rica Eu estava tão envergonhada Que eu não podia dizê-los a verdade Um dia Meu filho veio para dentro da caverna Ele estava querendo encontrar seu pai Ele queria que tudo fosse melhor Mas ele nunca saiu daqui Eu vim aqui para buscar por ele Mas eu não consegui encontrá-lo E agora É muito tarde Eu não tenho ninguém Você vai me ajudar? Você vai me ajudar a acabar com a minha vida? Temos duas opções galera Sim, nós vamos te ajudar Ou não Quer dizer Sim, feche seus olhos Ou não Eu vou te ajudar Eu não sei galera Eu acho que ela não deveria morrer por causa disso Mesmo que esteja no final de sua depressão Eu acho que uma pessoa não deveria acabar com a sua própria vida Então me deixe seu covarde A mulher gospe sangue em você Ela gospeu sangue em mim galera Mas o que é isso? Bem, tudo bem Vamos deixá-la Vamos tentar voltar de onde nós estamos vindo Acho que eu estou um tanto perdido Não era para esse lado que eu deveria ter vindo então Ué Estou realmente perdido galera Para que lado eu tenho que ir? Mas agora que eu estou parando para pensar um pouco galera O fazendeiro Ele disse que alguém tentou atacar ele E ele matou a pessoa Mas não Quando a gente chegou lá Peraí O que é isso? O fazendeiro se aproxima Porque você tem Sangue nas suas roupas Eu vou escrever Julia Spurts Blood On me She is trying To Kill Herself O que eu escrevi galera Eu respondi para ele Que a Julia Guspiu sangue em mim Ela está tentando se matar Por que você tem uma faca? Deixa eu pensar O que eu posso responder para ele Por que eu tenho uma faca? Eu tenho A 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 I Don't Don't Know What Can Exist Inside This Cave Eita Peraí Cave Eu disse para ele galera Que nós temos a faca Porque a gente não sabe O que existe dentro dessa caverna Then I need I need I need Pro Pro Oh caramba Protect Me Então eu preciso me proteger Eu ouvi alguns gruídos Que foi o que você fez Nothing I Say I Have Tent 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 Help Her But She Refused Eu disse para ele Eu disse para ele que eu não fiz nada Eu tentei ajudá-la E ela recusou Vamos ver o que vai acontecer com você O que? E é aqui que a história vai acabar Pelo menos por agora Meu Deus galera Caramba Caramba Que jogo Meu Deus Cara Olha o que está acontecendo galera Isso agora só resta para o próximo pessoa que jogar esse jogo Escolher o seu destino Como você escolheu o destino do último jogador Galera Meu Deus como Meu nome Meu nome é Kuro Vou colocar meu e-mail aqui Mas Deixa eu colocar meu e-mail Você vai receber um e-mail Contando sobre o seu destino Muito obrigado por jogar E aperte espaço para Ver alguns detalhes Galera Que jogo Nossa Galera Que jogo Foda Galera Eu realmente não esperava Não esperava isso galera Simplesmente o que a gente faz Dentro desse jogo O final não é você que vai decidir O que acontece é que O próximo pessoa que jogar Ela vai acabar encontrando o seu save E você voltando da caverna E quando você volta da caverna A pessoa que vai Ela vai te encontrar E vai escolher o seu destino Eu escolhi o destino de um jogador Eu deixei ele passar Eu acreditei nele E o que Meu Deus E agora eu quero saber o que vai acontecer comigo galera Que alguém quer saber o que vai acontecer comigo Por favor Me segue no Twitter Que quando eu receber o e-mail do que aconteceu comigo Eu vou postar lá Eu vou postar lá a resposta Então de verdade Se vocês quiserem saber o final Do destino de Kuro Por favor Vejam Me sigam no Twitter E vejam lá Beleza? Mas galera O que eu posso fazer esse jogo Cara Muito foda Muito Cara Eu não esperava mesmo Nossa que reviravolta Que jogo Nossa galera Que jogo inteligente De verdade Nossa Realmente agora fez valer Os 10 minutos Que eu joguei Que fez valer muito galera Mas né Vamos esperar agora Saber o que vai acontecer comigo Qual vai ser meu destino Mas eu acho que já é isso Esse foi o jogo Que eu queria mostrar pra você Moira Um jogo misterioso E profundo Quem tiver oportunidade de jogar Jogue Mas agora vocês sabem a história Então talvez perca um pouco a graça Mas mesmo assim Muito obrigado Quem assistiu até aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Deixe seu favorito Se inscreva no canal E é isso Kuro falando E eu vou Vazar Tchau